Vem cá, quer aprender os cinco assuntos mais cobrados na prova da ESA? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar como aprender matemática para passar no concurso da ESA. Eu vou te mostrar um método que vai economizar 80% do seu tempo. Então, sem quiri-quiri, corococó, sem lero-lero, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles. É isso aí, família. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. O método que vai te ensinar as malandragens da prova da ESA, ele tem como base três técnicas. Legal? Ele tem como base três técnicas. E essas técnicas, juntas, formam a tríade do método MPP. Marcão, quais seriam essas três técnicas? Fala para a gente aí rapidamente. Vamos lá. A primeira técnica, vamos lá, para a gente não perder tempo. Indo direto ao ponto. A primeira técnica é o método 250. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender o quê? Você vai aprender a interpretar as questões. É isso aí. Então, a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. No método MPP é assim, interpretou, resolve. Então, com a segunda técnica, que é a técnica R, você vai aprender o quê? Você vai aprender a resolver as questões e ficar na frente aí da concorrência. Então, com a segunda técnica, é que você aprende ali os macetes, que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova. E a terceira técnica, a técnica 2080, Marcão, é a prática. É a prática. No nosso curso da ESA, como é que funciona lá no curso? 20% de teoria e 80% de exercício. O foco é no exercício. Por isso que aqui o guerreiro aprende e tem resultado. E, juntando aí essas três técnicas, você vai chegar na tão sonhada aprovação. Legal? Então, essa é a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Agora, família, saindo desse blá, 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 e entrando em campo, vamos aprender na prática o método MPP. O que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para os nossos alunos. Legal? Então, foco total, caneta e papel na mão, e vamos lá, começando a brincadeira. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Beleza? E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E o método 250 funciona assim, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. O valor de i elevado a 11 menos i elevado a 21 menos i elevado a 38 é... Então, família, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de números complexos sobre potências. sobre potências de i. Ficou muito claro isso para a gente, que é um probleminha sobre potências de i. Legal, já interpretei. Potências de i. E ele quer o valor daquela expressão. Legal. Interpretou? Resolve. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar, exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando um macete que deve ser utilizado para resolver essa questão. Aluno MPP é assim. Ele bate o olho e já sabe o que tem que fazer na questão. Então, para resolver esses probleminhas de potência de i, nós utilizamos o macete, olha que legal, o macete da resposta. É isso aí, o macete da resposta. O que significa isso, Marcão? O macete da resposta. Olha que legal. O resto vai te dar a resposta. O resto vai te dar a resposta. Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos detonar essa primeira questão. Interpretou, resolve. Vamos lá. Executando aqui a missão. Primeira coisa que você tem que saber para aplicar o macete da resposta é memorizar essa tabelinha aqui. Resto, resposta. É a tabelinha do resto, resposta. Aí, você vai colocar aqui, resto, zero, um, dois e três. Resposta, um, e, menos um, menos um. Marcão, é sempre assim? É sempre assim. Então, a primeira coisa é montar essa tabelinha. Aí, você vai seguir aqui. Se o resto for zero, a resposta é um. Se o resto for um, a resposta é isso. se o resto for dois, a resposta é menos um. E se o resto for três, a resposta é menos i. Vamos lá. Resto de que, Marcão? Da divisão. Vamos lá. i elevado a onze. Isso aqui vale quanto? Aí, vamos lá. Para saber o valor, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o onze, que é o expoente, e vai dividir por quatro. Sempre por quatro. onze dividido por quatro vai dar dois. Dois vezes quatro, oito. Oito para onze, está faltando três. Não é isso? Então, o resto da divisão é três. Aí, você já sabe. Quando o resto é três, o resultado é menos i. O resto vai me dar a resposta. Então, se o resto é menos três, a resposta é quanto? Menos i. já está aqui. Menos i. Legal? Aí, segue a lógica. Ó. Vou resolver a próxima potência ali, ó. A próxima potência é i elevado a vinte e um. Aí, eu vou pegar o vinte e um e vou dividir por quanto? Por quatro. Vai dar cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Para vinte e um, está faltando um. Então, o resto é um. Aí, qual é o bisu? Macete do resto. O resto vai me dar o quê? A resposta. Então, o resto é um. Se o resto é um, a resposta é quanto? Menos i. Perdão, se o resto é um, a resposta é quanto? É i. E, por fim, a última potência é i elevado a trinta e oito. Então, eu vou pegar aqui o trinta e oito e vou dividir por quatro. Não é isso? Sempre por quatro. Ah, Marcão, por que por quatro? Cara, porque Deus quis, cara. Tá? Decore isso aí, cara. Não está mais na hora de ficar trocando ideia, não. Né? Eu tenho que te ensinar o caminho da vitória. Pô, a prova já é mês que vem, cara. Tem que acreditar. Divide por quatro, divide por quatro e vai ser feliz. você não quer ser matemático, pô. Tu quer passar na prova? Então, se liga, pô. Se liga na missão. Vamos lá. Tira os porquês da tua vida, pô. Trinta e oito dividido por quatro vai dar nove. Nove vezes quatro, trinta e seis. Para trinta e oito está faltando dois. Então, o resto é dois. Qual é o bizu? Macete do resto. O resto vai te dar o quê? A resposta. Então, quando o resto é dois, a resposta é menos um. Aí, família, é só encaixar na equação. Acabou. É só encaixar na equação. Ó. É só encaixar na equação. Aí vai ficar menos um. Vai ficar i elevado a onze, que é menos i. Menos i elevado a vinte e um. Ó. Menos i elevado a vinte e um. Então, vai dar menos i. E menos i elevado a trinta e oito, que é menos um. Acabou. Esse é o resultado. Fazendo aqui a continha, vai dar menos dois i mais um, né? Perdão. Vai dar mais um ali. Já estava abrindo o berreiro aí. Ah, Martão, errou. Calma. Vai dar menos dois i mais um. Porque menos com menos vai dar mais, né? Ficaria assim, menos, menos um, que vai dar mais um. Beleza. Isso aqui é a mesma coisa que um menos dois i. Tá legal? olhando ali as opções, gabarito, letra A, marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, potências de i. Qual é o bizu? Macete da resposta. Legal? Gostaram? Legal, né? Passamos agora para a segunda questãozinha. Vamos lá. Método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Matemática e repetição. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Um cone e um cilindro, ambos equiláteros, tem bases de rascunho de raios congruentes. A razão entre as áreas das seções meridianas do cone e do cilindro é... Então, vamos lá, família. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha, né? de áreas é um probleminha sobre áreas de geometria espacial. Não é isso? É um probleminha de áreas de geometria espacial. Legal. E o que ele está querendo? Ele está querendo saber a razão entre as áreas das seções meridianas do cone e do cilindro. Legal. Eu já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Metade da questão está aí, meio caminho andado, 50%. Então, se você interpreta de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Já interpretei, já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Interpretou? Resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver esse tipo de questão, você precisa ter o conhecimento de uma coisa. Você tem que ter o conhecimento das seções meridianas 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 do cone e do cilindro. Quais seriam as seções meridianas do cone equilátero e do cilindro equilátero? Legal? Então, executou, interpretou, resolve. Então, vamos lá. Executando aqui a missão. Cone equilátero. O que seria seção meridiana? Seção meridiana é como se você desse um corte vertical nessa figura espacial. O cone é o chapéuzinho do palhaço. triângulo equilátero. Numa linguagem nossa seria isso. Se você der um corte aqui, ficou muito claro que vai formar um triângulo. Não é isso? O corte vai formar um triângulo. Então, a seção meridiana do cone é um triângulo. Só que o cone é equilátero. O nome é sugestivo. Cone equilátero, triângulo equilátero. Então, aqui vai formar um triângulo equilátero. As bases são de raios congruentes. Então, se o raio é R, se o raio é R, a base, o lado do triângulo equilátero será 2R. Então, aqui 2R, aqui 2R, aqui 2R. Acabou. Aí, ficou fácil, né? Área do triângulo equilátero. Lado ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aí, vai ficar 2R ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Vai ficar 2R ao quadrado vai ficar 4R ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Facão no 4, cabeça de gelo. Pou, pou. No talento, a área vai ser igual a R ao quadrado que multiplica a raiz de 3. aí, eu vou fazer um raciocínio análogo para o cilindro. Cilindro, lata de óleo. Lembra da lata de óleo? Ó, um cilindro. Seção meridiana, vou dar um corte vertical aqui, ó. Se eu der um corte vertical no cilindro, né, a princípio vai formar aqui um retângulo. A seção meridiana, que é esse corte, seria um retângulo. No cone é um triângulo e no cilindro é um retângulo. Só que ele falou que o cilindro é equilátero. Se o cilindro é equilátero, tá, a seção meridiana será um quadrado. Ou seja, a base desse retângulo é igual ao diâmetro do círculo, tá, da base. Então, aqui vale 2R. Se aqui vale 2R, aqui também vale 2R, porque é um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Beleza? Então, a base do quadrado, né, porque a equilátero é um quadrado, a base do quadrado coincide com o diâmetro do círculo. Então, o lado do quadrado vale 2R, 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 aí um abraço. A área do quadrado é lado ao quadrado, né, então, a área vai ser igual a 2R ao quadrado, a área vai ser igual a 4R ao quadrado. Legal. Achei a área do quadrado e achei a área do triângulo equilátero, que são as seções. Agora, eu vou encontrar a resposta. Ele quer a razão entre quem? Entre o cone e o cilindro, entre a seção meridiana do cone e a seção meridiana do cilindro. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, razão. Vou colocar aqui, razão. razão. Razão é uma divisão entre o cone, a seção do cone, que é R ao quadrado raiz de 3 e a seção do quadrado, que é R ao quadrado. Vou passar o seral aqui, organizando a bagunça, vai ficar raiz de 3 sobre 4. Deixa eu ver se ficou em cima ali, deixa eu sair para você visualizar. Então, a resposta seria aquela ali, raiz de 3 sobre 4. Então, família, tem que saber o que é uma seção meridiana. Se você não souber, com certeza você não mata essa questão. Então, olhando ali, qual seria a resposta? Gabarito, letra B. Marco, V da vitória e vai ser feliz. Legal? Para cima deles. Passamos agora para a segunda questão. Vamos lá. Olha aí a segunda questão. Aí você já sabe, interpreta, resolve. Então, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos cinquenta. E você já sabe como funciona. Repete aí na sua carta. Sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta. Vamos lá. O valor de x para o qual as funções reais tal, 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 possuem a mesma imagem. Então, interpretando a questão, ficou muito claro aqui que é um probleminha de função. Você vai juntar a ideia de função com a ideia de logaritmo. Então, é um probleminha de função junto com um probleminha de logaritmo, dois e um. Pô, Marcão, mas onde está escrito o logaritmo? Nas respostas. Então, olhando ali a resposta, você já sabe que é um probleminha que envolve também a ideia de logaritmo. Beleza. Então, já interpretei. Interpretou, resolve. Aí, entra a segunda técnica. Para resolver, para resolver, você precisa ter o conceito, você precisa ter o conceito, você precisa, né, de um conceito, e você precisa aplicar aqui o macete, o macete do TakaLog. Abrevei aqui para não ficar muito extenso, tá legal? Então, duas coisas. Você tem que saber um conceito e você tem que saber o macete do TakaLog. Vamos lá, executando aí a missão. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Qual é a jogada aqui, família? Vamos lá. O conceito. Qual é o conceito que você tem que se ligar aqui? É o conceito de imagem. Quando ele fala que possuem a mesma imagem, você vai igualar as duas funções. Propriedade, tá? Então, imagem. Falou imagem, qual é o conceito? de imagem. Já tem que vir na tua cabeça. Vou igualar as funções. É uma propriedade, na verdade. Não chega nem a ser um conceito. É uma propriedade. Quando ele falar que possuem a mesma imagem, você vai igualar o quê? As funções. Legal? propriedade. Então, a primeira coisa é essa propriedade. Vou até tirar aqui conceito, não. Propriedade. Fica mais bonito. Propriedade. Então, mesma imagem é sinônimo de quê? De igualar as duas funções. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 5 elevado a 1 menos x. Aí, virou aqui uma equação exponencial. Aí, você tem que dominar a potenciação. Tem que estar em dia com a matemática básica. 5 elevado a 1 menos x é a mesma coisa que 5 elevado a 5 é a mesma coisa que 5 sobre 5 elevado a x. Aí, eu vou brincar aqui. Eu vou passar o 5 para o outro lado. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes 5 elevado a x igual a 5. Pô, questãozinha bonita essa daqui. Zero trauma, né? Até aqui. Não vai abrir o berreiro, né? Aí, vamos lá. Continuando aqui o pagode. Aquilo ali é a mesma coisa de 10 elevado a x, né? Porque está elevado ao mesmo expoente. Isso aí é igual a 5. Então, família, chegou a hora de tacar log, que é o macete do log. Por quê? Sempre que você chegar nessa situação das bases, né? Não poderem, né? Serem igualadas, que eu não posso igualar as bases. Não tem mais como fazer nada, né? Numa equação exponencial, você vai tacar o log. Então, não tem como mexer, taca o log. Aí, você vai tacar log em ambos os lados. Aí, vai brincar aqui, ó. Vai aplicar a regra do peteleco. Tem que estar à vontade com o logaritmo. Então, vai ficar aqui 10, 10x vezes log de 10 na base 10 é igual a log de 5. Só que eu já vou fazer uma malandragem aqui, ó. 5 não é a mesma coisa que 10 dividido por 2? Sim ou não? Por que que eu fiz isso? Para poder chegar aqui na resposta. Olha a malandragem. x vezes log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar x. Vai ficar x igual a log de 10 sobre 2. Aí, eu vou brincar aqui, ó. x vai ser igual o quociente vira a subtração. Log de 10 sobre 2 é a mesma coisa. Log de 10 menos log de 2. Só que log de 10 na base 10 é 1, né? Então, vai ficar 1 menos log de 2. Então, esse é o valor do x. olhando ali, ó, cabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Show de bola? Maneira essa questão, né? Maravilha, né? Aí, você está aí, né? Pô, Marcão, caramba, método bacana, pô. Será que esse método funciona mesmo? Será que vocês aprovaram, né? Alunos, né, com esse método? Será que é verdade? Cara, é verdade. Eu coloquei aqui dois depoimentos de dois alunos nossos, Rapidex. Ó, primeiro é do Charlton. Olha que depoimento bacana, ó. Bom dia, Marcão e Renato. Não me prolongando muito, queria agradecer pelo conteúdo que tive acesso. Nasci no Rio Grande do Sul e pela primeira vez fiz a prova da ESA. Agora estou classificado em 33º do Brasil. Obrigado pela participação. Outro depoimento, ó, do Felipe Barbosa. Fala, tio Marcão e tio Renato. Sou Felipe da Paraíba. Fui aprovado no concurso da ESA, graças à ajuda de vocês com o método MPP. A luz chegou à minha vida e fui aprovado. Obrigada por tudo. Feliz por fazer parte da família MPP. Felipe Barbosa. Então, família, de boa, se você quer aprender métodos iguais a esse, que funcionam sempre, que podem te levar à aprovação, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Legal? o que nós oferecemos nesse curso? Um módulo de matemática básica, um curso de matemática, um suporte tira dúvida do aluno, um estudo dirigido no final de cada assunto, tá? Uma mentoria comigo e com o Renato no grupo de alunos no WhatsApp, e mais quatro bônus exclusivos. 27 simulados, nove e-books, dez simulados no sistema Training Time e resolução das provas de história, né? Mais um bônus que a gente está dando. E mais um bônus que não saiu aqui, que são simulados, né? Até a data da prova. A gente está criando nessa reta final, só para quem é aluno, obviamente, simulados até a data da prova. Toda semana a gente está colocando um simulado lá para a galera. Beleza? É a hora de afiar o facão. Tá? É a hora de afiar o facão. Então tem um curso lá de simulado fresquinho para você. Toda semana a gente coloca um simulado novo, cada simulado com dez questões. Beleza? Aí você vai olhar aqui, se você somar, teu curso vai dar mais de dois mil, né? Se a gente oferecer se fosse cobrar por tudo aí, né? Que nós oferecemos, né? Quantinha de padaria, né? Tudo tem um preço. Mas hoje você está levando tudo isso por doze de vinte e seis e cinquenta e oito. Legal? Doze de vinte e seis e cinquenta e oito. O Júnior está colocando o link aí do curso, né? Agora é com você. Beleza? Então aproveite aí essa oportunidade, porque o simulado, né? Já disponibilizamos o segundo, né? Está sensacional. Qualquer dúvida, zero vinte e um nove sete zero dois nove nove quatro quatro três. Beleza? Legal? Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles. Beleza? Método dois cinquenta neles. Então vamos lá. Interpretando aqui a questão. ABC é um quadrado de lado doze. Unindo os pontos médios dos lados desse quadrado, é obtido um quadrilátero de área igual a... Então, pô, molezinha. Questãozinha de área. só que agora é na geometria plana. Não é isso? Interpretou. Resolve. Aí entra a segunda técnica. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? É saber a fórmula da área do quadrado. Por quê? Unindo os pontos médios de um quadrado, você vai obter outro quadrado. Legal? Você vai obter aqui um outro quadrado. Beleza? Então ficou fácil. Ele fala que o lado do quadrado é doze. Então aqui vai seis para cada lado. o lado do quadrado desse quadrado aqui que gerou, que foi gerado pela união dos pontos médios é a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles. A hipotenusa do triângulo retângulo isósceles é o lado é igual ao lado multiplicado pela raiz de dois. É o lado multiplicado pela raiz de dois. Aí, goiabada, né? A área do retângulo, a área do quadrado, perdão, é lado ao quadrado. Então vai ficar seis raiz de dois ao quadrado. Vai ficar seis ao quadrado vezes a raiz de dois ao quadrado. Vai dar 36 vezes 2 que vai dar setenta e dois metros quadrados. Deixa eu voltar aqui, ó, para você poder me ver. Então, gabarito, letra A. Sem trocar muita ideia, letra A. D aprovado. E a nossa última questão, não poderia faltar, né? Uma questãozinha aí de análise combinatória. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Já dei até o spoiler, né? Método dos cinquenta neles. Já até interpretei, ó. O número de anagramas da palavra soleira que começam com a vogal E. Então, questãozinha de análise combinatória. questãozinha, né? De permutação, né? Falou em anagrama, falou em permutação. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar o PFC. Tá legal? O que é o PFC? Princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo. Onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Ó, soleira. Tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Possibilidade. A ideia aqui é possibilidade. Como ele falou aqui, que começa com vogal. Então, para essa primeira etapa, eu tenho aqui quatro possibilidades. Pode ser a letra O, a letra E, a letra I, ou a letra A. Então, eu teria quatro possibilidades. Consequentemente, para a próxima etapa, poderia ser qualquer letra, né? Teoricamente, eu teria sete possibilidades. Só que eu tenho que tirar a letra que eu usei na primeira posição. Então, na verdade, eu não tenho sete. Eu tenho seis. Porque eu já usei uma lá na frente. Dessas quatro vogais, eu já usei uma. Então, para cá, sobrou seis. Para cá, cinco. Para cá, quatro. Três, dois, um. Aí, um abraço, né? Multiplicando aqui, isso aí vai dar dois mil oitocentos e oitenta. Olhando ali, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para a ESA, com muito carinho, para vocês. Vou dar um presente para quem está assistindo. Vou dar o resumo dessa aula para vocês. E para pegar o resumo, com todas as minhas anotações, você tem que entrar para o grupo VIP da ESA. Tá legal? Então, entre aí para o grupo VIP da ESA. Adquira o seu curso, porque tem um simulado lá que está bombando. Estamos no segundo simulado. Vamos liberar um simulado por semana até o dia da prova para realmente você afiar o facão. Beleza? Então, é isso aí, família. Muito obrigado. Vou encerrando aqui a minha estreia e matemática o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.